De acordo com a administração municipal, o projeto encaminhado para a Câmara apresenta uma proposta sobre a jornada de trabalho extra classe dos professores para cumprir integralmente a lei do piso nacional do magistério. A lei 11.738 estipula 10 horas semanais fora de sala para estudos e preparo de aula. Porém, em postos, isso será feito gradativamente. Considerando a situação financeira da prefeitura, elaborou-se uma proposta de se cumprir as exigências dessa lei até 2019. Essa proposta foi para a Câmara, então ela prevê uma implantação gradativa da lei. A gente sabe que o que os professores mais gostariam era que fosse de imediato, mas as possibilidades financeiras não nos permitem que de imediato você amplie essa jornada, porque uma ampliação de jornada é ampliação de salário. De acordo com a secretária, a administração optou por essa maneira gradativa, pois os impactos financeiros serão altos. Só em 2016, 5 milhões de reais. Porém, a medida será aplicada de maneira diferente em cada caso. Existem diferenças, né? Os professores P1, que a gente fala de educação infantil, de primeiro ao quinto ano, eles vão ter uma ampliação gradativa da carga horária e, com isso, também amplia-se o salário. O professor P2, que é o de sexto ao nono, ele vai poder reduzir, né? Então, se ele dá 24 aulas, dessas 24, 8, ele vai ficar sem aluno e as outras com os estudantes. Então, não muda o salário, mas também pode ter casos em que o professor tenha pouca aula e amplia. Se ele amplia, ganha mais. O projeto de lei já está em análise nas comissões da Câmara. Porém, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais já sinalizou que existem erros no documento enviado aos vereadores. O projeto, ele está apresentando diversas falhas, inclusive, que vão gerar prejuízos aos trabalhadores e não estão atendendo aquilo que nós estamos negociando há diversos anos. Tivemos, numa composição de uma comissão do Estatuto do Magistério e da Revisão dessa Lei 26, junto com a Secretaria de Educação, durante mais de um ano. E todas as propostas que foram apresentadas pela comissão, composta de professores, coordenadores, supervisores, diretores, com acompanhamento da equipe pedagógica da própria Secretaria, não estão sendo contemplados nesse projeto. Outra preocupação é que o projeto possa confundir os vereadores e os próprios servidores. A presidente do sindicato lembra ainda que essa medida não poderia ser encaminhada para a Câmara, já que o Sindicerve move a ação civil pública contra a Prefeitura. E todas as propostas referentes a esse caso deveriam ser apresentadas nas audiências com o Ministério Público do Trabalho. Exatamente. Ela não foi apresentada ao Ministério Público do Trabalho durante todos os meses desse ano que nós estivemos reunidos com o Ministério Público em Pouso Alegre. Esse projeto não foi mandado para lá. Não foi mandado também para a audiência na Justiça. Então, por que apresentou direto para o Legislativo e não encaminhou para o Ministério Público do Trabalho, já dá um parecer. Porque toda vez que os projetos são encaminhados ao Ministério Público, o próprio Ministério, já baseado na sua responsabilidade social e de fiscalizador que ele tem, ele com certeza já iria apontar as irregularidades e alertar e não deixaria que esse projeto fosse encaminhado para o Legislativo com essa formatação.